Oi, amores! Oi, queridas! Bom, amores, hoje é vídeo na Zara, já vamos mostrar a coleção nova pra vocês, pois o saldo, eu sei que muitas de vocês se decepcionaram, eu também, o saldo esse ano foi bem mais fraco do que o penúltimo que teve, que eu dei a louca e comprei um monte de coisa, até mamis comprou. Até eu, até chegaram aquelas caixas da Zara pra mim também. É, então, esse ano foi bem mais fraco, não baixou tanto, demorou muito mais pra baixar os valores, e agora tá fraquíssimo, então eu resolvi já partir pra coleção nova pra mostrar coisa legal pra vocês, né, não mostrar só o refúgio, porque já tá nesse nível. Então é isso, amores, não deixem de curtir o vídeo logo no início, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo daqui, no seguir do Instagram, Ana__Azolini e Monika__Azolini. E é isso, bora conferir? Gente, coleção nova Zara aqui no Pátio Patel, olha só essa blusinha de lese, o laranja neon, que graça, R$199, com babadinhos, e tem outra cor também, olha, gente, tem o verde também, olha que lindo, esses charitinhos, branco, velho, charitinhos, R$199 também. Olha que lindo esse blusinho, olha essa blusinha, vamos começar pela blusinha, ela franja aqui, e ela fica abertinha, tipo, na barriga, sabe? Tecido imitulhinho, o valor da blusinha tá R$179, não sei porque tá com esse negócio agora e meio. Esse colete curto, esse colete curto, gente, tá curto R$259, ele só tem um fecho aqui no meio, metálico, bem estruturado, corte de alfaiataria, e olha essa calça, que lindo, bege, é um khaki quase, né, mãe? É, nossa, linda. Ela é jogger, ela tem essa cintura de elástico, e tem esse cordão preto, tá R$219, e o panhozinho também no pé, né? Nossa, o panhozinho, isso. Ela tem um toque meio acetinado, não é acetinado, gente, parece uma viscosezinha, tá? Nossa, esse look tá lindo, hein? Tá lindo mesmo. Olha que foca essa bolsa toda no matelassé, com essas pérolas, olha que graça, adorei o tamanho, eu amo bolsa estruturada, tá R$179, e ela tem um fecho de ímãs e alça longa, tá? Concorrentes. Tinha uma blusinha com linho, tem bastante blusinha nessa pegada aqui na Zara, agora no verão. Olha só com esses babadinhos, ela é mais cavada, com botões, e a mara aqui, tá? Franza embaixo, R$199, nesse tom cru, acho super chique. E olha esse jeans, que lindo, preto, cintura bem alta. Com botões todos por dentro, adoro os jeans da Zara, e a barrinha desfiada. Essa calça está R$239, e achei linda, gente. Ó, gente, mais uma peça de ninho aqui da Zara, esse aqui é só com a cintura de elástico, ele parece ser alto, não tem bolso, e é naquele tom cru também. Está custando R$219,00. Gente, quando eu mostrei uma bermuda lá na Render, vocês falaram que estão super adeptas a essa moda, então eu vou mostrar aqui da Zara pra vocês uma opção. Olha essa bermuda, também na alfaiataria, que faz conjuntinho com este blazer alongado, achei bem legal esse look. A bermuda, mais comprida, como eu falei pra vocês, que tá super na moda. Eu não sei o valor dessa bermuda, deixa eu ver. Ah, tá aqui. A bermuda tá R$239,00. O blazer achei muito lindo, eu amo esse tom bege, bege puxado pro caramelo. Tá com uma blusinha bem bonita também, cheia de babados e botões frontais com amarração no busto. Ó, que linda. O blazer... Está custando... Bom, seria legal saber quanto está custando o blazer, né, gente? Calma aí, valores normais agora na Zara, né? Valores assim, normais não, digo, sem promoção. R$559,00. E a blusa está R$199,00. A blusa é bem legal, gente. Um tecido fresquinho parece também, tá? Muito bonita a blusinha. Amoriz vestidinho todo com estampas de laranja. Achei mais graça, vestido longo, bem a cara do verão, fundo preto. Com amarração no ombro, eu adoro vestido desse estilo. Decote V, R$259,00. Viscosa esse tecido, tá? Calça de linho, ó. Mais uma no cru. Essa com cintura elástica, tem bolso fata e dobrinha, barrinha italiana. Bem linda, ela é de linho mesmo. E ela está R$239,00. E tem uma blusinha aqui, fazendo o conjunto que é de linho. Ó, 100% linho. Uma regatinha podrinha, assim, sabe? Aquele estilo regatinha, super básico, mais útil. Tá com valor de euro, não sei porquê. Gente, essa etiqueta tá com valor em real, R$99,00. Olha aí, gente. Tô mostrando bastante peças de verão, hein? Peças em linho, shortinhos. Olha esse short, esse mom jeans, que lindo. Cintura alta. Zíper. Adoro essa lavagem de jeans pro verão. Acho super legal. Tá R$199,00, só a dobrinha aqui embaixo. Acho que tá bem estiloso. Cropped de linho de lese com babado. Olha só que graça. Ombro a ombro. E está por R$219,00. Olha esse look que fofo. Esses topzinhos, essa malha aqui da Zara é maravilhosa. Eu comprei um de golinha alta e eu amei. Sério, comprei um bege em preto. E agora tem esse tom verde, cheio lindo, bem básico. Mas pra você jogar com jeans, é tudo o que você precisa. Tá R$79,00, se não me engano. Ó. E tem no preto também o mesmo banderinho de alcinha, tá? Aí dá pra fazer esse conjuntinho. Mami que falou esse conjunto. Essa calça jogger. Com esse estilo cargo, né? Tem os bolsos laterais. Bem utilitários. Com a cintura assim que franze. E aí tem a amarração. A calça está R$219,00. Ela tem um toque acetinado. Bem fresca. Ó o conjuntinho que graça. Olha, gente. Vestido floral. De corte reto. Com aqueles recortes que a gente ama. Ele tem um recortinho lateral. E atrás, pelo que parece... Calma, deixa eu ver se ele tem fenda. Não tem fenda. Ele é midi. Ah, ele tem sim. Uma fenda lateral, tá? Ó. Aqui uma fendinha lateral. Até o... Acima do joelho. Só um lado. E olhem atrás. Que legal que ele é. Aberto nas costas. Bem bonito. Esse vestido fresquinho pro verão. Estampado no lilás. Floral com lilás, né? Fondo lilás. 359. Que lindo. Olha esse tom. Laranja com rosa. Mas é meio neon. Achei muito lindo. Ele é bem cropped. Com um dos bufones. Dá pra usar ombro a ombro. Ou usar ele em cima, assim, certinho. Ele regula aqui também. Eu acredito que ele é pra deixar mais compridinho. Pra quem não gosta. Tá 199. Estimulhinho, né? A cara da ela. Quase tô levando. Já pra mim. Olha assim a peça. E aí, vocês falaram que no último vídeo das áreas vocês que vão ter visto mais calça jeans. Então tô mostrando agora da coleção nova. Porque é mais fácil de você a coleção nova do que saldo. Porque é muita muvuca. Então vou mostrar essa calça pra vocês. Olha só que ainda é bem central. Tá muito fit. Gente, eu amo esse estilo de calça jeans. 239. E ela tem rasgos. Sun Dream. Ela é meio destroyed. Olha, assim atrás. Fala, né? Gente, olha essa saia. Essa aqui foi eu pedindo a minha inspiração, tá? Eu achei que tinha escrito Mônica aqui na etiqueta. Ah, e tem a verde limão também. Também. Ai, gente. Gente, então. A saia está 239. Eu sei que tinha bege, né? Uma promo. Gente, olha que saia jogo. Olha esse babado na barra. Ana, olha. E a cintura de elástico, né? Cintura de elástico. Que assim... Ah, Ana, você acha que dá um charme? Eu acho que dá um charme. É muito feminino, gente. Eu acho que assim, bem feminino. Tem verde limão também, tá, gente? Olha só as calças, gente. Essa calça a gente já procurou. Lembra, mãe? Que eu até mostrei. Essa calça branca que a gente amou. Agora tem na rosa, nesse tom verde, o jeans e o preto. E acho que ela está custando 259. Gente, já mostrei essa pra vocês. Eu amei essa bolsa. Ela está de novo. Segue na coleção nova. Não entrou no saldo. Eu amo essa bolsa. Ela já teve a versão laranja. Acho que a laranja já tinha entrado uma vez na promoção, se não me engano. Olha só essa alça que legal. Olha que ela é de madeira. E ela fica com tecido, todo trabalhado. E olha essa que linda. Essa de palha pro verão. Que chique. Com essa alça aqui de pérolas. E o fundo dela é de cetim e amarra. Tipo, fica aquele saquinho, sabe? Pra ficar protegido. 259. Tem uma alça de corrente dourada bem bela também. Botão. Camisa alongada com botão dourado. A gente acha linda, né? Olha. Ela é bem soltona, né? Soltona, é. 239. Com decote V. Olha aí. Uma inspiração pra vocês. Esse sapato tubo. Tá usando, né? Essas tiras de tubo bem fofinhas. Com a frente quadrada, né? Com a frente quadrada. Ela é um saltinho bem baixo daqui. Branco. E tá 259. Ele é todo acolchoado, tá? Que é bem confortável, parece. Então olha esse lookzinho pronto aqui. Mexidinho. Aquele estilo popelina. Por 259. Todos babadinhos. E olha a bolsinha. Olha essa bolsinha. Animal Printing. Lilás. Que graça. 159. Só tem essa alça longa. E essa aqui também, né? Olha isso. O estilo laranja. Que lindo. É um laranja bem cheguei, assim. Você não passa, desapercebido. Atrás ele é inteirinho. Ai, deixa eu ver. Se conseguiu ser. Aberto nas costas. Tem dois elásticos. Tanto no quadril quanto na parte da cintura em cima. Né? Das costas. Ele é longo. E ele tem a manga longa. Ah, gente. Um detalhe. Ele tem botões atrás, tá? E ele tá custando 350. Gente, olha essa bolsa. 199. Ela é toda de missão. Mas no laranja também. Alça curta. Torcida. Torcidinha. Não dá pra usar muito bem. Baixa um pouquinho. E só tão zíper. Vocês gostam desse estilo de sapato. Acho que é papete, né? Não sei como que fala. Bitterkin. Não vai ter vento que eu não gosto muito. Mas olha aí pra quem gosta. Olha o preço. 4,79. Mas acho que é a cor verdadeira. É esse detalhe de dourado. E essa... Esse detalhe de corda. Gente, olha essa bluza em redinho também. Ela é toda assim. Porque eu tenho um ombro só com pregas. Esse detalhe de amarração. E esse detalhezinho aberto do lado. Pra você enfiar por dentro da calça se quiser. 239. Ela é bem... Cheguei. Parece uma safrão essa cor. Gente, olha esse look aqui. Bem neon vibes. Pra quem tá bronzeado, né? Fica tudo de bom. Olha só essa blusinha rosa neon. Com esse lastex embaixo. Alcinha fina. Só tem esse detalhezinho. Fica vazadinho aqui no busto. Acho lindo. Estilo de blusinha. 220. Olha o shortinho. Os paper bag fit. Ele fica solto na cintura. Mas não é tão grandão, tá? Ele tem amarração aqui. Um dectário de botão. E o valor dele está 219. Lembra que eu comprei o... Peguei o Kassimarsk. O laranja. Olha só a versão branca. Que lindo. Esse vestido é maravilhoso. Fecha super bem. Se quiser assistir, tem no meu vídeo de comprinhas. Vou deixar o link aqui pra vocês. Verem no corpo. Mas ele é muito belíssimo. Ele é de linho. Tem todas essas pregas aqui no busto. Botões. E tem uma feira frontal. O valor dele agora está por 359, tá? Manga bufante. Gente, olha esse look aqui. Bem menino. Bem menininha. Achei uma graça. Essa blusa também parece um menino. E ela tem todos esses botões joia com pérolas. Olha que brincadeza. Pregas. Manguinha princesa com esse elástico. Tá 239. Olha o valor dela. Tá aqui. Gente, olha esse short. Acho que é um short size. É uma saia só. É uma saia só. De lindo também. Tá vendo aquele look com a blusinha de botões joias. Olha que graça. É um salmão. Mais por nenhum. Com esse centro forrado. E babadinho embaixo. Vamos ver esse contínuo. Bom, Mami. E aí fala sobre seus favoritos de hoje da Zara. Bom, eu gostei daquela saia azul com lastex. Gente, achei maravilhosa. Gostei daquele cropped verde. Caneladinho, né, Ana? E a calça jogger. Também no verde. Fazendo conjuntinho, né? Não é conjunto, mas fazia. E aquela blusa assimétrica no açafrão. Tá. Bom, eu também adorei aquele conjunto que a Mami gostou, que ela mostrou. Que é o conjuntinho verde. Achei bem legal. Gostei daquela blusinha com mangas bufantes bem cropped, laranja com rosa. Num xadrezinho bem pequeno. E eu gostei daquele conjunto que eu falei pra vocês, que eu estou tentando aderir à moda da bermuda mais compridinha. E vi que muitas de vocês falaram que estão amando essa moda. Então eu mostrei uma opção pra vocês de conjuntinho no bege mais puxado pro caramelo ali. Um caramelo bem clarinho. Da bermuda com blazer, que eu achei bem legal. Tá. Então eu acho que foram esses meus favoritos de hoje. O preço agora está cheio, né, gente? Mas a gente sempre mostra pra vocês também com o intuito de se inspirarem. Não é obrigatório a comprar ou também achar que está valendo a pena. É só o nosso trabalho. A gente vem aqui com todo carinho mostrar pra vocês opções legais, opções que estão na moda, tendências. E é isso, né, Mami? É isso aí, gente. Eu acho que... É, que nem a Ana falou. Ninguém é obrigado a comprar, né, gente? Somente a gente está mostrando as peças que a gente acha bonita, né? É, e as tendências. O que vai vir forte. É. Porque, gente, se está na vara, pode ter certeza... Pode ser que vai. Que vai bombar e vai ter muita loja fazendo igual. É, as outras lojas copiam. Então, é... Tudo que está na Europa de moda vem pra cá. E a Zara, assim, faz a tendência, né? Faz a tendência, é verdade. Então, por isso que a gente sempre traz esse conteúdo pra vocês. Não deixem de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Acionar o sininho de notificações. E nos seguir no Instagram. Ana Anderlana Azolini. E Mônica Anderlana Azolini. Beijos. Beijos. Se inscreva no canal.